O Malungo fica quieto, não entrega o mandingueiro Cala a boca, meu irmão, quem pediu foi o rei desse terreiro Porque língua que fala muito merece é faca de sapateiro O Malungo fica quieto, não entrega o mandingueiro Cala a boca, meu irmão, quem pediu foi o rei desse terreiro Porque língua que fala muito merece é faca de sapateiro Sou major, mandou contar todo o ouro dessa mina O Malungo fica quieto, não entrega o mandingueiro Cala a boca, meu irmão, quem pediu foi o rei desse terreiro Porque língua que fala muito merece é faca de sapateiro Nego, lavra o dia inteiro, mas apanha de chibata Neste está patrão maldito, o que fere não me mata Nego, lavra o dia inteiro, mas apanha de chibata Neste está patrão maldito, o que fere não me mata O Malungo fica quieto, não entrega o mandingueiro Cala a boca, meu irmão, quem pediu foi o rei desse terreiro Porque língua que fala muito merece é faca de sapateiro Nosso rei é mais esperto, olho ruim não vê de tudo Se o feitor virar de costas, no cabelo eu guardo o mundo Nosso rei é mais esperto, olho ruim não vê de tudo Se o feitor virar de costas, no cabelo eu guardo o mundo O Malungo fica quieto, não entrega o mandingueiro Não cala a boca, meu irmão, quem pediu foi o rei desse terreiro Porque língua que fala muito merece é faca de sapateiro Se o rei desse terreiro Se o sol free spielt praometer o matéiro Se o corre ch Miranda, que fala emas bem considerado a idade As linduras emas bem considerado a salva de Similaridade Eeeeee! Ha ha ha! Eeeeeee! Eeeeeee! Obrigado.